O governador em exercício José Paulo Cairoli sobrevoou o município de São Francisco de Paula, o mais afetado pelo temporal na região. O esforço conjunto pelo fortalecimento da economia e a conquista de novos mercados motivaram os governos gaúcho e argentino durante a missão liderada pelo governador José Ivo Sartori a Mendoza em Misiones. Isso ajuda a fazer um avanço muito significativo e que prosperará para a preparação das nossas gerações para um outro tipo de relacionamento. Acho que a gente foi muito feliz quando escolheu esta oportunidade para começar essa atividade conjunto. A edição de número 41 da FIMEC foi aberta oficialmente nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. A exposição é a maior do setor calçadista da América Latina e a segunda do mundo. A Operação Avante da Brigada Militar recebeu o reforço de 600 policiais para combater a criminalidade em Porto Alegre e demais municípios da região metropolitana. A Avante este ano está com um viés muito forte na percepção de segurança. Nós entendemos que o cidadão de bem deve perceber a força do Estado, a presença do policial e diminuir o medo. Quem tem que ter medo é o delinquente, é aquele que infige a lei. O governador José Ivo Sartori foi o palestrante da primeira reunião almoço Tá na Mesa de 2017, promovida pela Federação. Não precisa ser de esquerda nem de direita para entender que a mudança estrutural é profundamente necessária para amanhã poder prestar um bom serviço público para a sociedade e um serviço público de qualidade que venha atender as necessidades de toda a nossa população. Uma portaria instituindo a criação do Cadastro Olivícola foi assinada durante a sexta abertura oficial da colheita da oliva no Rio Grande do Sul em São Cepé. O cadastro na verdade vai servir para a gente ter uma radiografia de onde estão localizados os pomares, quais as variedades. Ele também vai identificar as indústrias, quais os azeites que serão produzidos e também os viveiros, a produção de mudas e as variedades que aqui também são produzidas no Rio Grande do Sul. A entrega de novas viaturas, a assinatura de convênio para a construção de novas unidades escolares e vídeo-monitoramento e o lançamento de um selo personalizado e da Caravana da Socioeducação marcaram os 15 anos da Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE. Em apoio aos moradores prejudicados pelo desastre natural ocorrido em São Francisco de Paula, o governador José Ivo Sartori acompanhou o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbário, em sobrevoo pela região mais atingida. O governo do estado firmou convênio para a execução de obras de acessos a assentamentos da reforma agrária no Rio Grande do Sul. Os recursos vão permitir a construção de uma ponte sobre o rio Jaguarão e 11 pontilhões em Santana do Livramento. A comunidade IPN se celebrou o lançamento da terceira edição da Expo IP, que acontece entre os dias 21 a 23 de abril. Charqueadas foi o município indicado pelo governo do estado para sediar o presídio federal no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito durante a entrega de 30 viaturas que irão reforçar o trabalho das vinculadas da Secretaria da Segurança Pública no combate à criminalidade. Quando nós escolhemos o local, o escolhemos porque dentro da nossa avaliação com o secretário Schirmer e com a sua equipe, era o local mais adequado e mais próprio e o que mais, vamos dizer, se adequava para este momento. porque a conquista de um presídio federal no Rio Grande do Sul é muito importante.